Nota de falecimento CCB Irmão Ezequiel de Oliveira Comunicamos com muito pesar o falecimento do servo de Deus. Nosso caro já saudoso irmão Ezequiel de Oliveira, contava 59 anos de idade. Nosso irmão era casado com a irmã Edileuza de Oliveira Silva, deixa as filhas, Edilaine Silva de Oliveira Brito, Liliane Silva de Oliveira Rolindo e Joselaine de Oliveira Ferraz. O servo de Deus atendia no Ministério de Ancião, na Congregação Cristã no Brasil. Sua comum fica situada na rua Senador Saraiva, número 573, bairro Matão, no município de Piracicaba, estado de São Paulo. A regional administrativa do nosso já saudoso irmão Ezequiel de Oliveira é na própria cidade de Piracicaba. O caro irmão foi ordenado para Ancião em 30 de maio de 2005, pelo querido irmão Agostinho da Rocha Soares. O falecimento do caro irmão Ezequiel de Oliveira aconteceu em 27 de janeiro de 2023. O velório terá início a partir das 6 horas do dia 28 de janeiro de 2023. O sepultamento vai ocorrer dia 28 de janeiro de 2023, às 16 horas e 30 minutos da sala, do velório do cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. Nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Pedimos oração pela família e pela irmandade. Deus abençoe a todos.